Bom dia pessoal, eu sou Fernando Zamai, BDM da Cisco do Brasil, e o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre uma técnica de ataque, não só ataque, o Manuel estava explicando um pouquinho antes, uma técnica interessante que ela consegue transpor as proteções tradicionais das redes e é um pouco assustadora, porque ela permite vazamento de dados de forma silenciosa. Uma introdução rápida, eu gosto de sempre que a gente fala de cyber security, gosto de colocar em perspectiva em qual momento do ataque, ou do ciclo todo, então a gente tem aí várias literaturas, ataque Q-Chain, colocando algumas nomenclaturas para as fases, eu procurei sintetizar aqui de uma forma que eu pelo menos entendo melhor, dos ataques mais comuns, quais são os ciclos, quais são suas fases, seus momentos. Então aqui no exemplo, eu tenho um atacante que está preparando aí uma pesquisa para montar, por exemplo, um phishing, ele já construiu uma infraestrutura, ele já tem uma infraestrutura aí com servidores de e-mail, com domínios, comando e controle, e aí ele monta ali o momento mais interessante, então ele vai pesquisar a empresa no LinkedIn, Google, etc., e o momento agora é coronavírus. Então um monte de phishing aí em cima de coronavírus, e aí ele dispara aquele e-mail bem bacana, hoje, nos dias atuais, talvez a falta de emprego também, ainda é interessante, sempre é, mas coronavírus é o cara que está despontando, e esse e-mail quando chega, já chegou ele como phishing, ele tem aqui componentes interessantes como criptografia no domínio, então criptografia puxa aí uma dificuldade extra para as inspeções, e aí o usuário vai clicar nesse link, a gente sabe que a camada 8 é incontrolável, ele vai clicar, suma isso, e quando ele clicar, aqui entram alguns componentes interessantes, existe essa comunicação para a internet, clicou no link, todas as comunicações que iniciam para a internet, puxando um pouco mais para o lado técnico, o primeiro pacote não é web, não é um HTTP porta 80, TCP, o primeiro pacote que vai nessa comunicação é um pacote UTP53 para resolução de DNS, eu tenho que resolver o nome jungle.com, para depois disparar a comunicação TCP no IP desse domínio, então aqui entra o componente DNS no primeiro momento, o momento que a gente chama de prevenção, se eu consigo aplicar um controle ali, eu estou falando de prevenção, se ele chegar até esse domínio, e ele acessou o domínio, existe aí o segundo etapa, que é eu baixar o meu primeiro componente de software, pode ser vários componentes, vários artefatos, ele baixa ali o primeiro componente, esse primeiro componente pode ir em busca de outros, então depende da estratégia e complexidade, e no momento que essa máquina, ela tem esse malware instalado, ela virou um bot, a serviço ali dele, e o próximo estágio, depois que eu estou infectado, então já falhou meu e-mail, já falhou minha proteção web, já falhou meu antivírus, então tudo isso já falhou, e ali eu tenho um outro estágio que é o comando e controle, legal, entrei na infraestrutura, peguei uma máquina, estabelece a comunicação de comando e controle, essa comunicação de comando e controle, ela é montada para ser silenciosa, para ninguém descobrir e pegar na rede, e explora alguns componentes, inclusive DNS, então DNS também desponta como um dos veículos para que essa comunicação silenciosa aconteça com sucesso. Aqui numa anatomia geral, então pegando até o Hansel como exemplo, o próximo estágio que o atacante vai buscar, qualquer máquina da sua organização, ela é alvo, e ele quer o pote de ouro, que é a sua base de dados, ele quer mais, ele não quer uma máquina qualquer, a máquina da portaria, a máquina da recepção, qualquer ponto de entrada é interessante, ele quer espalhar, e aí entra ali o conceito do espalhamento horizontal, que puxa aí vários projetos de micro segmentação, que não é alvo desse tema hoje, mas pode ser no futuro, e até ele chegar no objetivo final, que pode ser a base de dados do seu administrador, pegar ali o... aí entra também o conceito de roubo de senha, etc., senha fraca, multifactor, então tem tudo ali um complexo envolvido. Quando eu termino ali, todas as máquinas dominadas da empresa, eu posso dar vida, como que eu faço dinheiro agora com essas máquinas? Tudo isso acontece silencioso. Como que eu faço dinheiro agora? Eu posso fazer dinheiro com um ataque de Hansel, coloquei aqui a tela do famoso Anacry, que tem até chatbot ali para criar Bitcoin, etc., ou, que está na moda também, como o Hansel chama atenção no mundo e as empresas derrubam isso, está na moda criptomining, né? Então, botar essas máquinas aí a serviço da mineração de criptomoeda e fazer dinheiro com isso. Então, são duas... dois objetivos finais ali, né? Como que eu faço dinheiro com a máquina que eu já hackeei, né? E tem um terceiro componente que está de encontro com a nossa apresentação de hoje, que é o vazamento de dados. Então, eu peguei uma base de dados bem bacana aí, inclusive, se você está recebendo aqueles e-mails, né? Chamados Sextortion, ou Scarrer, né? Aquele e-mail que o cara... o cara manda, olha, eu estou aqui com a sua senha, vi onde você navegou, vi onde você fez. Você está participando aí do resultado final do roubo de uma base de dados de alguém, tá? Então, alguém perdeu uma base com os horas e senha e tudo, e alguém está fazendo uso com o Sextortion. Aqui no finalzinho, ó, aqui que é o ponto interessante. Como é que eu vaso, né? 1.5 Tera de dados. E aí eu estou citando a HBO aí, que perdeu Game of Thrones, perdeu aí um monte de conteúdo. Como é que isso vaza pelas corporações sem ser visto? Então, talvez essa é a reflexão. É isso que a gente quer colocar na mesa. O nosso amigo Emanuel vai mostrar a... vai demonstrar a técnica DNS Tunning. DNS figura no primeiro momento de prevenção, no segundo de contenção, que é o comando e controle, e no terceiro, que é o vazamento de dados. Então, ele desponta ali como uma técnica que já o classifica como terceiro vetor, né? Nos nossos vetores de ataque, a gente tem e-mail e web disparado, e o DNS agora se torna aí extremamente relevante monitorar e controlar o que passa por ali. A gente sabe que as empresas não controlam, é um plano de controle super crítico, que se ele para, para tudo. E tipicamente, a área de segurança tem pouca influência, né? Quem instalou foi o cara de servidor, o cara de redes que mantém, o cara de segurança diz que tem que ter boas práticas. Mas poucas empresas aplicam controle e monitoram hoje. Vem crescendo agora a preocupação em cima disso. E aí E aí Tchau.